Olá, você conhece o SanDisk Connect Wires Stick? Com esse dispositivo você consegue liberar espaço do seu celular ou até mesmo armazenar fotos e vídeos, aquelas que você não quer deixar de lado em qualquer momento. Sabe aquele vídeo da Vitória da Pen ou aquela foto que marcou sua vida? Você pode deixar armazenado no SanDisk Connect Wires Stick e levar para qualquer lugar. E o melhor de tudo é que você consegue conectar até 3 dispositivos simultaneamente no dispositivo. Veja como. Primeiramente ligue o SanDisk Connect Wires Stick e com isso ele já vai aparecer nas conexões Wi-Fi disponíveis. E agora é só acessar o aplicativo do SanDisk Connect Wires Stick e você terá acesso a todas as suas fotos e vídeos. Lembrando que você pode conectar até 3 dispositivos simultaneamente e você pode utilizar como backup de todas as suas redes sociais. Tenha suas fotos, vídeos e contatos em todo lugar sem se preocupar com a memória do seu celular. Connect Wires Stick, você não vai ficar sem o seu, vai?